Bom dia pessoal, estamos começando nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, que daqui a pouquinho responderá as perguntas de vocês, logo após a dissertação. Que a paz seja com todos os filhos, ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, o poder de meu Pai andar e alimentar assim, os ignorantes zombando de mim, ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultar-o abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, poshido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto o jejuava há dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lê respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo Jesus, como está previsto em Mateus 24, versículos 5 e 24, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, adquiriram emissoras de rádio e televisão, para proceder com o engordo e a fantasia e inculcar na cabeça dos meus filhos, as verdades sobre a minha pessoa. E para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou com um nome novo, Inre, o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, Apocalipse 3, versículo 12. Inre é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bateu forte de amor por todos vós, eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo, se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se ver em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, assim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou, e quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz, bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que somos falho, que escuta pelo meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos. Hoje estamos numa fase de experiência, a responder perguntas que sobraram de ontem, e para atender as solicitações daquelas pessoas que disseram que não poderiam no sábado nos assistir, porque infelizmente ainda trabalham no sábado, mas conforme o Senhor bondoso e perfeito os inspirar, que só um dia Deus vos abençoe aqueles que não podem no sábado aqui o programa, e ter uma atividade que deixe o sábado livre. Por enquanto estamos numa parte de experiência, para ver se é possível responder perguntas no domingo, que tenho toda a minha base. Primeira pergunta de Arsenio, da África. Como ser vegetariano em meio a um país que a fome assola, e que as pessoas se alimentam das oportunidades do que encontram dia a dia, não seria o vegetarianismo um capricho humano? Então, é muito triste ver o que eu já vi vindo da África, muito triste ver a desorganização da agricultura, a desonestidade dos líderes, dos que poderiam cuidar de uma terra apontenta. Muito triste as imagens que eu já vi vindo da África, não vou nem enumerar, não vou nem dizer, em caso de emergência, em caso de sobrevivência, não há como ser vegetariano. Haja visto o que aconteceu no Chile, na ocasião do acidente dos ânimos, vejam lá, aí a sobrevivência fala mais alto. Ser vegetariano hoje em dia é uma benção, é um privilégio, porque o mundo está de cabeça para baixo, os valores estão invertidos. Ainda respondendo a essa pergunta, quero levar de novo a toda a humanidade que não me escuta, mas que um dia vai saber, que todo alimento que é providenciado para alimentar, para nutrir os animais que serão depois abatidos, assassinados para alimentar os humanos, seria suficiente para alimentar toda a humanidade, se não tivesse essa política satânica, de ambiciosa, de garden de cor, vocês têm uma ideia quantos milhões de animais que estão sendo tratados com comida que podiam alimentar os humanos, para depois serem matados, para daí alimentar os humanos, além do trabalho que dá, além das dificuldades. Mas então, respondendo a pergunta do africano, quero deixar claro que na hora do, vamos ver, na hora da fome, o ser humano tem que comer o que se lhe apresenta. Então, como eu já disse há dois mil anos, há dois mil anos, há dois mil anos eu disse para os discípulos, comei o que colocarem em vossa frente. Então, eu sou coerente com o que já falei há dois mil anos. Por que eu falei, comei o que colocarem em vossa frente? Porque eles me seguiam como vegetarianos, e quando mandei-os em missão, fazer divulgação, é óbvio que nem todo mundo ia oferecer-lhes comida vegetariana. Então, meu filho, que me pergunta, desde a África, que o que tiver para comer e manter o corpo vivo é a lei da sobrevivência. Tenham todos na minha parte. Mas não deixem de assistir o filme Sobreviventes dos Andes. Lá tem melhores, procuram no YouTube, devem estar lá. Os Sobreviventes dos Andes, para ver quando o ser humano publicar como era a carne, os próprios companheiros que estavam no avião, que caíram lá nos Andes. Me dite, assistam, que é muito interessante. Que a paz seja com todos. D. Assis. Inri, o que o senhor acha sobre os cientistas estarem descobrindo a chamada partícula de Deus, aquele projeto na Suíça e na França, o acelerador de partículas? Na Suíça, os cientistas descobrirem a partícula de Deus, uma piada, meus filhos. Porque como Deus é onipresente, não precisam fazer pesquisa em laboratório, não precisam se esforçar, gastar dinheiro do Estado ou dos investidores para buscar uma partícula de Deus. Olhem para dentro de vós, vejam se o vosso sangue está quente, vejam se o vosso corpo se move. Olhem no espelho, vejam se os vossos olhos estão vivos. Não é meramente uma partícula de Deus. São muitas partículas de Deus que vejam se olharem no espelho, se sentirem o vosso corpo. Porque Deus, que é onipresente, vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Logo, é perda de tempo procurar partícula de Deus em laboratório, em estudos científicos. Isso é uma descida, a ladeira da esquizofrenia, sem querer ofender ninguém, mas ofendendo a todos aqueles que pensam que podem encontrar uma partícula de Deus. Uma vez que Ele é onipresente, Ele é o Senhor do Universo, o Criador Supremo, procurai um grão de areia, um grãozinho de areia, ali encontrarei uma partícula de Deus. Não precisa de laboratório, nada. Uma folha, um pequenino, até um inseto, encontrarei no inseto, na partícula de Deus. Porque o inseto não se move sem a animação do sopro divino. Então, eles são entre as muitas sandícias que os cientistas estão procurando, uns contradizendo os outros. Já perceberam que um cientista diz uma coisa, daí daqui a pouco o outro vem e contradiz aquilo que ele diz e não dá contra o cientista, não dá contra a ciência. Só que, às vezes, a racionalidade é saltar. Às vezes, o raciocínio equilibrado, coerente, é muito importante para quem estuda ciência. Daniel. E, recentemente, tomei conhecimento do Evangelho dos Doze Santos, em que Jesus fala sobre a reencarnação e outros temas que o Senhor explica. Qual o seu comentário sobre esse Evangelho? Não posso comentar nada, quando eu não conheço. Se não dá para mim esses tais Evangelhos, até aqui os escuros, eu os examinarei e verei se tem alguma coisa vindo de mim, porque eu só respondo pelo que eu falei. Inclusive, no Evangelho tradicional, Evangelho selecionado pela Igreja proscrita, tem muitas coisas que não vieram de mim. O Evangelho quer deixar bem claro, se ide pregai o Evangelho. Quando eu falei ide pregai o Evangelho, eu falei do Evangelho que eu deixei. e não das sandiças, das invencionices, que colocaram nele, junto, no rojo. É como se você vai oferecer uma comida deliciosa para alguém, mas você coloca umas porcaria ali junto, e a pessoa, para comer aquela, tem que comer tudo junto. Isso é um absurdo. Então, o Evangelho que eu deixei consiste nas coisas que eu falei, nos atos que eu pratiquei. Citar o exemplo das sandiças que tem no Evangelho, que não vieram de mim, que foram colocadas para alimentar a fantasia, a mente fantasiosa, sequiosa, sequiosa por fantasia. E certa feita, me vieram cobrar tributo. Eu mandei abrir a boca de um peixe e tirei dali dinheiro para pagar tributo. Isso é uma sandiça. Se eu tivesse feito uma coisa dessa, absurda, eu então teria falsificado o dinheiro, teria sido estelionato, porque aquele dinheiro ali não estava tendo contexto. Então, tem muitas coisas que inventaram de mim, que disseram cada um do seu jeito, e eu respondo pelo Evangelho que eu deixei, pelas coisas que eu falei. Por exemplo, quando eu falei, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo do que se faça e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Isto eu falei. Adore-me lá. Quando eu disse que João Batista era o Elias que vós esperais, eu falei. Quando eu disse que Nicodemus teria que renascer, se eu, por acaso, homem velho já, vou retornar ao ventre da minha mãe, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, porque a cabeça dele estava impregnada de fantasias, que ele leu em alfarábios, e daí não cabia mais nada de luz. Por isso que eu disse que ele tinha que renascer. Ele estava igual àqueles outros lá do Sinédrio, que tinham engolido muitos alfarábios, muitas coisas com superstições, fantasias. e daí não cabia a luz. Então, tudo que eu falei no Evangelho, que eu disse, que Pilatos não teria nenhum poder se não fosse dar do céu, eu falei. Tudo que eu falei, eu respondo. Agora, não respondo pelas mentiras, pelas invencionices que fizeram, não, não respondo. só respondo pelo que eu falei. Então, quando algum dia me mandarem essa mentira, se tiver uma frase ali que veio de mim, porque meu pai me restituiu o que não é muito agradável, mas restituiu a minha memória para eu poder cumprir minha missão, o que não é muito agradável. E daí eu tenho que rever coisas, pessoas que eu preferia não ver, mas sou obrigado a ver, porque ele me restituiu para que eu pudesse cumprir a minha missão. Então, mande para mim, se quiseres, esse Evangelho via internet, eu vou examinar, e aí sim poderei responder. Márcio Stock. Irre, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, se refere apenas ao genitor e à genitora, ou também ao Criador e à Mãe Terra? Honrar pai e mãe. Serve também, principalmente ao Criador, e à Mãe Terra, mas honrar os genitores, os genitores, sim, deveis honrar os vossos genitores, sim, desde que eles sejam honoráveis. É, é bem visto a história do Senhor, que tratais com amor, com respeito, com carinho, os vossos genitores, desde que eles sejam honoráveis. Mas se o vosso genitor cometeu muitos delitos, viola as leis, terrenais e as de Deus, então não pode ser honrado, porque estarei sujeito a seguir as mesmas pegadas dele. Se vossa genitora é uma megera, uma pessoa que só faz mal, que pensa em fazer mal, que fica sempre planejando nós, nos sandícias, então não pode ser honrada. honrar pai e mãe está no mandamento, que é para honrar o Pai Celeste, o Criador de Prêmio e a Mãe Terra, não tratando-a com desdém, e também pode sim qualificar o genitor e genitora dentro desse contexto de honorabilidade. a Mãe Terra deve ser tratada, não como se fosse um... às vezes joga uma porcaria na terra, assim, ah, mas lembrai-vos que ela é vossa mãe, que um dia terei que voltar a ela, porque está previsto, que o Pai disse, tu és pote, pote fustumado, e ao pó retornarás. Bom, qual é a outra pergunta? Fábio, considerando o Senhor como Cristo, devo orar ao Pai em seu novo nome, em Cristo? Orar o Pai em meu nome? O meu Pai... Orar. Orar. Orar? Sim, considerando... Não, se deve orar ao Pai direto. Vamos parar com esta fantasia, com esta idolatria imposta a milênios, eu mesmo disse a dois mil anos, assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, eu não que se passe, te abençoa, Mateus 6, versículo 6, eu não disse, ora, é o Pai Celeste em meu nome, não. Ensinei ainda assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Como o reino de Deus agora já veio, já está instituído aqui na Terra, aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília, capital mística do mundo, então agora não dá mais para pedir ao Pai, venha a nós o vosso reino. Então agora deveis orar o novo Pai Nosso, que Ele mesmo me instruiu, e disse que devo transmitir para a humanidade, que é muito mais belo, e mais perfeito, do que o Pai Nosso antigo, que já cumpriu a sua finalidade. Então, no Pai Nosso é assim, O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na Terra como no Céu, graças te dou pelo manchar que emana em ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, o Pai, porque agora, meus filhos, por que o novo Pai Nosso? porque agora, o tempo passou, as súplicas, já foram ouvidas, o Senhor mandou-me aqui, a duras penas, implantar o reino deles, e no novo Pai Nosso, que acabei de vos ensinar, para aqueles que ainda não conhecem, em vez de pedir, dai-nos o pão de carreria, eu mesmo disse a posterior, que nem estou de pão, vive o homem, então nem te agradeceis, o manchar que emana nele, que compreende o pão, o ar que respira, a água, as frutas, tudo, engloba todos os nutrientes, que necessitem para o nosso corpo, então esse novo Pai Nosso é mais perfeito, e ao invés de pedir perdão, pelos pecados, pelos pecados, no novo Pai Nosso, pedis, apartais-nos dos erros, então quer dizer, se cometeis algum erro, depois de orar, com fervor, com sinceridade, este Pai Nosso novo, então é um erro que cometeis, que faz parte, da tua evolução, mas já pedisse, adiantar ao Pai, que tenha parte dos erros, dos erros cometidos, são os que fazem parte, da escalada evolutiva, em uma minha paz. Julio, qual religião devemos seguir? Bem, eu já respondi a essa pergunta, mas respondo sempre de novo, suponho que seja alguém que vem pela primeira vez, primeiro explicar o que dizer religião, religião, como vem do religare, do latim, quer dizer, uma instituição, que vai, que tenha, prepotência de religar o ser humano com Deus, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, na questão de onipresente, ninguém consegue fugir dele, ninguém consegue se afastar dele, nem quando comete pecado, porque ele, como disse, repito, vivifica cada célula do corpo, cada partícula do sangue, então religião, quando não é um equívoco, é um engordo, eu não sou religioso, eu sou filósofo, adenante também, eu ensino o ser humano, a viver dentro da liberdade consciencial, ensino a lei de Deus, então religião, melhor que tu pode existir, é aquela que está dentro de ti, então não precisa de religião, tu estás com o Senhor, que Ele é contigo, e a única forma, mais eficiente, de tu te manter ligado, conectado com Ele, em que pede Ele estar presente em ti, mas a maneira de tu te sentir, a vivificante presença dEle, é invocá-lo no teu quarto, com a porta fechada, no ensino de dois mil anos, Mateus 6, discípulos 6, e, umas três vezes ao dia, e Ele, ouve, e te abençoa, e como é bom orar no quarto, com a porta fechada, meus filhos, porque daí você passa a noite inteira, sob a égide, daquelas energias positivas, que conseguiste reunir, aquela energia magnética, em teu leito, em tua alcova, e dorme-se, como se estivesse dormindo, efetivamente com Ele, e de manhã, renove tua oração, para começar o dia bem, para que o teu dia seja próspero, saudável, sem acidentes, e meio-dia, se tiveres onde pôres, renova de novo, para que a tarde seja ótima, e assim são três vezes ao dia, para aqueles que podem, às vezes até no banheiro, que você pode fazer, essa oração ao meio-dia, para renovar o teu contato, e daí tu te sentirás, em harmonia, com o teu Pai, Senhor do Universo. Fábio, o que é a Trindade, segundo o Henrique Cristo, e o Espírito Santo? Pelo visto, novos espectadores. Não, são só perguntas, mas já estão aqui os notícias. Pois é. Então, daí, a Trindade, vejam bem, meus filhos, Pai, Filho, e Espírito Santo. Pai, o Criador Supremo, Filho, o Primogênio de Deus, que vos fala, ninguém é obrigado a crer, e Espírito Santo, o Espírito da Eva, que não reencarna mais individualmente, portanto, não está mais à mercê da vicissitude dos pecados, então, junta a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no seu corpo, quando meu Pai manda cumprir minha missão, quando estou cumprindo minha missão, eu sinto, esta simbiose com a Santíssima, a chamada Santíssima Trindade. tem todos para mim, a minha paz. Gabu Terimom, além da palavra do Henrique Cristo, qual o sinal que temos hoje para dizer que Ele é o Senhor? Porque Jesus deu sinais de prodígio na época anterior, porém, discretamente. Mas acontece que eu disse há dois mil anos, que anos e mil viriam fazer prodígio sim, os falsos profetas, e eles fazem prodígio, eu não preciso fazer prodígio, eu disse que pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá, e eu estou aqui faz mais de trinta anos, em dois continentes, falando quem sou, não precisa que creias em mim, e eu estou cumprindo a minha parte, vim pelos descontentes. Ora, os falsos profetas, conforme eu disse, está escrito em Mateus 24, versículos 5 e 24, fazem muitos prodígios, conforme eu previ, orai e vigiai, que ninguém vos engane, eles dirão o meu nome, farão prodígios, enganarão muito, até os deleitos, se possível, eu não preciso fazer prodígio. Uma vez, em praça pública, perguntaram, é assim, na praça, eu lembro lá, na praça do Livre, em Copacabana, que se é escrito, me prove, isso que eu tenho muitas vezes, que eu pergunto. Eu peguei, tirei minha sandália, peguei, mostrei, olha, nem para limpar minha sandália, não precisa de ninguém. Então, eu não preciso provar nada para ninguém, eu estou cumprindo minha missão, e quem precisa provar, alguma coisa, que ele está precisando de alguma coisa. Por exemplo, se você vai procurar um emprego de motorista, você tem que ter, além de ter o teu currículo, tu tem que saber dirigir, tem que mostrar, pegar um veículo, mostrar que você sabe dirigir, que você está pedindo emprego de motorista. Se você vai procurar um emprego de computador, na computação, você tem que, além de seu currículo, mostrar que você sabe, onde é o computador. se você vai procurar emprego de padeiro, além das referências de antigo emprego, você vai ter que provar, que você sabe fazer pau. Agora, como eu não estou pedindo nada de ninguém, não preciso de nada, porque eu vivo só para o Senhor, e Ele é meu provedor. Então, eu não preciso provar nada para ninguém. Meu pai disse que minha voz, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. e Ele diz que eu falo, e os meus filhos olham para a minha face, percebem minha sinceridade, minha pureza, e me seguem. E como eu não tenho a missão pessoal, como nunca vou possuir bens materiais, quero que os meus filhos sejam bem abastados, mas eu não vou possuir bens materiais. Então, por que eu terei que provar alguma coisa para alguém? Será que essa pessoa que perguntou para mim, que eu posso provar, que eu sou Cristo, será que não é ela que está precisando provar, que tem a mente livre, do conteúdo intestinal, para ver quem eu sou? Será que não é essa pessoa que está precisando? Às vezes, é ela que está precisando limpar-se, para olhar bem com pureza, porque quando me chamava Jesus, eu disse, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Eu vou resumir, eu disse assim, olha, preste atenção, que nisso aí, dá para ter uma conclusão. bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles, bem-aventurados os mansos, eles derrarão a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles, bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus, foi assim que perseguiram, os profetas que vieram, antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reem glória ao vosso Pai que está nos céus, e eu vos previno, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgades, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos, então meus filhos, que eu preciso provar que seu Cristo, depois de 30 anos, enfrentando o poder judiciário, enfrentando o processo de falsidade ideológica, se aratou 15 anos a justiça federal no Brasil, e finalmente o egrédio tribunal de justiça, foi coagido pelo meu Pai, a reconhecer que meu nome é em Cristo, eu não sei, primeiro, quero deixar bem claro, ainda respondendo a pergunta desse jovem, dessa pessoa aí, que aquelas pessoas que creem que eu sou Cristo, não merecem minha consideração, minha confiança, a minha confiança, a minha consideração, só merecem aqueles que Deus revela, lá no interior, lá no foro íntimo, minha identidade, por isso que eu disse a dois mil anos, muitos serão chamados, e poucos os escolhidos, porque quando eu disse, muitos serão chamados, eu estava referindo-me ao que eu faço hoje, quando apareço na televisão, em qualquer mídia, e digo, quem sou, porque vim, e daí, não tenho fantasia, não tenho ilusões, de que todos vão ver quem sou, naquele momento que eu me exponho, mesmo não importa em que mídia, o objetivo principal, o único objetivo, é cumprir a vontade do meu pai, de me expor, para que os filhos dele, ouvindo minha voz, e vendo meu rosto, cheguem à conclusão, inspirados por ele, mas alguém que Deus não revela quem sou, porque só Deus pode revelar quem sou para alguém, continua navegando, não tem nada contra, continua olhando com amor para todo mundo, mas confiar, de eu dizer assim, bom, isso aí, eu olhar para ele, para uma pessoa, eu tenho que sentir nos olhos, a pureza, como eu disse, bem-aventurados os corações puros, a pureza de quem vê mesmo, e não de quem finge que vê, de quem finge que sabe, quantos vieram se ajoelhar, se postrar dentro de mim, e olhar de olho o teatro, entende? Quando a pessoa realmente vê quem sou, ela tem uma conduta diferente, tem um comportamento diferente, ela não faz perguntas tolas, ela só faz perguntas daí, porque ele saber, como ficar, se quadrinar dentro da lei, é isso, minhas filhas, então, para mim, eu tenho a dizer sempre, e digo a todos, e a todos os que me ouvem, e uma vez mais, digo, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento tem invadido a alma, e as lágrimas se floraram, os olhos buscam-me, eu sou aquele que sabe sufocar o pranto, e estancar as lágrimas, quando te julgares, incompreendido pelos que te circunam, e vires que em torno a indiferença, recrutece, acerca-te de mim, eu sou a luz, cujos raios se aclaram, a pureza de tuas intenções, e a nobreza dos teus sentimentos, quando se te extinguir o ânimo, para arraçar as vicissitudes da vida, e te achares, na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força, capaz de remover as pedras dos caminhos, e sobreporte, as adversidades do mundo, quando inclementes te açoitares, venda vai da sorte, e já não souberes, onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio, em conselho, encontrarás guarida para o teu corpo, e tranquilidade para o teu espírito, quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar, a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência, que te faz vencer, os transes mais dolorosos, e triunfar, nas situações mais difíceis, quando te debateres, nos parotivos da dor, e te veis a almoncerar, pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim, eu sou o bálsamo, que cicatriza as chagas, e te minora os padecimentos, quando o mundo tem que lidar com suas promessas falazes, e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim, eu sou a sinceridade, que sabe corresponder, a fraqueza de tuas atitudes, e a exercição de teus reais, quando a tristeza, e a melancolia, que pôr o coração, e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim, eu sou a alegria, que te insufrui um alimento novo, e te faz conhecer, os encantos, do teu mundo interior, quando um a um, se oferecer em os ideais mais belos, e te sentires, no auge do desespero, apela para mim, eu sou a esperança, que te rebotece a fé, e acalenta os sonhos, quando a impiedade, se recusar a revelar-te as faltas, e experimentares, a dureza do coração humano, procura-me, eu sou o perdão, que te levanta o ânimo, e promove, a reabilitação do teu espírito, quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo, de avassalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença, que te inunda de luz o entendimento, e te reabilita, para a conquista, da felicidade, quando já não provares, a sublimidade, de uma afeição sincera, e te desiludir, e dos sentimentos, dos teus semelhantes, aproxima-te de mim, eu sou a resignação, que te ensina a olvidar, a ingratidão dos homens, e a esquecer, a incompreensão no mundo, quando enfim, quiser saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, a flor que desabrocha, a estrela que cintila, ao gosto que espera, ao velho que recorda, eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, chama-me amor, o remédio para todos os males, que te atormentam no espírito, estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei, numa sequência de êxtases, deslumbramentos, as serenas mansões, do infinito, sob a luz brilhante, da eternidade, eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplanescente da manhã, meu pai, e eu somos uma só coisa, eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu pai, se não por mim, antes de ser crucificado, disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá, voltei, como havia prometido, para no cumprimento das escrituras, julgar a humanidade, e instituir na terra, o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sous, a minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho, e um só pastor, sou o primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc, depois como Jesus, e agora como Inri, Inri é o meu novo nome, Inri é o nome que eu paguei, com o meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu, acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras, Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte, de amor, por todos vós, nunca me canso de dizer, o significado do meu nome, que o Senhor me mostrou, quando eu estava levando, na França, e no mundo a terra, quando ele disse, eu devo dizer claramente, que é o nome, que eu paguei, com o meu sangue na cruz, bom, qual é a outra pergunta? Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Mateus Agostini, via Facebook. Inri, quando o Senhor irá visitar sua cidade natal em Dayal, eu estaria disposto em... Eu estaria disposto em o abrigar em minha casa, claro, se o Senhor aceitar. Muito bem, tenho um filho lá em Dayal, e eu passo por lá sempre, mas geralmente quando eu passo por lá, não tenho tempo para dormir lá, muito rapidamente, mas de qualquer maneira, eu peço ao Pai que o abençoe, com a prosperidade, saúde, enfim, pela... E daí é a primeira vez que um cidadão de Dayal disse que gostaria de me albergar. Fico feliz em saber que tem alguma alma lá que me ama. Eu vou sempre passar por lá sim, posso até avisar quando estou passando, mas não posso, geralmente não posso dormir, não dá tempo, o tempo agora corre muito rápido, de qualquer maneira, fico muito feliz em saber que um filho meu lá em Dayal oferece para me albergar. se um dia quiser me visitar, seja bem-vindo, sabe o que? O nome dele inteiro? Mateus Agostinho. Mateus, está muito bem. Carla Fernanda Magalhães, via Facebook. Ingrid, o senhor acha que o rei Davi era gay? Eu li um artigo falando que ele era e tal, mas minha mãe leu a Bíblia e Davi e Jônatas, filho de Saul, eram amigos mesmo. O que o senhor acha? Será que esse povo está querendo só causar? Tem alguns momentos que Davi era gay. Sabe quando? Porque gay quer dizer alegre. Quando ele ficava alegre, ele era gay. Segundo me conta, imunologicamente falando, era alegre. Então, às vezes, ele estava alegre, depois de uma vitória. Aí ele tinha um momento gay dele. Não é meu filho? E eu quero deixar bem claro que eu sou o regente aqui na Terra sobre almas. Minha missão é cuidar, proteger das almas. O que as pessoas fazem com os corpos delas não me diz respeito. É claro que eu explico, oriento para que conduzam-se da melhor maneira possível. Mas, inclusive, eu acho tão assim, sem sentido de alguém se preocupar que Davi era gay. Mas tudo bem. gay, lembrem bem, segundo me consta, gay é alegre. Todo ser humano tem algum momento que ele é alegre. Ou seja, ele tem o seu momento gay. Ou não é que ele quer dizer alegre gay? É. Segundo me consta, alegre. Então pronto. Então, na casa, você nunca tiveram um momento gay de você? Alegre. Agora, pronto. Acabou. Davi teve um momento desalegre, sim. É. Depois, também, tinha que ficar sempre com o espalho junto na hora de dormir, né? Pronto. Qual é a próxima? Capú, Terimon. O que é Deus? O que é Deus? Peraí, deixa eu dar uma espirada. É, porque às vezes ele fica meio rouco tem que botar um pouco de próprias, né? Bom. É, porque... Daí o que é Deus? Para se impredicar, meu filho. Aliás, eu acabei de explicar sobre isso, ainda pouco, mas não consegui dizer de novo. Deus, o Supremo Criador, não confundir com os deuses mitológicos. O Supremo Criador, meu pai, que é vosso pai, meu Deus, que é vosso Deus, ele é onipresente, ele vibra em todas as galáxias, nos planetas. Aí me perguntam, mas, se escuta, tem vida lá no planeta Marte? Tem. Que Deus é onipresente e ele vivifica o planeta Marte também. Tem vida na lua? Tem. Em qualquer partícula do universo, tem vida, porque tem Deus. As pedras, quando elas são desprezadas por Deus, elas se diluem. as pedras começam a necruzar quando chegou a hora, quando Deus permitiu que elas se diluíssem. As pedras, que são milenares, às vezes, e até aquela pirâmide lá no Egito, quando Deus permitir, quando Ele considerá-las inúteis, elas se diluirão, sim. na ação do tempo. É claro que não espere, não bote uma polpura na frente da pedra. Não monte uma barraca lá para ver ela se diluir. Que vai se passar, digamos, milênios, mas até as pirâmides podem se diluir quando chegar a hora de se necruzar. Porque não é só carne que necruza, não é só planta que morre. a vida se renova. A natureza está em constante renovação. Uma vez eu estava descendo a cordilheira dos Andes, lá no Chile, e um cidadão me abordou, me disse, olha aqui, o que quer dizer isso aqui? Ele me pegou e trouxe um peixe petrificado, que ele achou lá na cordilheira. Isso é assim, que antigamente é que tinha o mar. Isso é um peixe que ficou num sinal de que outrora aqui havia mar. Lá no Paraná, em Vanta Grossa, tem uma cidade chamada Cidade de Terra. E dá para ver que outrora lá tinha mar. E olha, mil e poucos metros acima do nível do mar. Só que ninguém fique com a barraca acampada na frente da pirâmide do Egito esperando que ela seja diluída porque vai perder o tempo. Vamos conversar? Vendo toda a minha parte. Paulo Rubens, Porto Velho, Rondônia. Quando vai acabar o mundo? Mas a pergunta me fizeram e deram uma vez mais. O mundo acaba todo dia para aqueles que moram. Mas o mundo, este mundo caótico vai se vindar. O que vai se vindar para a renovação? na face da Terra? Através do hecatônico nuclear? Não. Quero saber ouvir. Ninguém sabe. Só o pai sabe. Nem os anjos sabem. Eu já disse isso a Rondônia Milagos. Mas ele está sendo programado. As bombas estão aí. Os donos das bombas estão aí. Um dizendo para o outro que não vai fazer nada. Um estão tendo reuniões entre eles. Mas vai chegar uma hora que elas eclurirão. Nuno, Henri Cristo concorda com algumas proibições da Igreja Católica? Por exemplo, sexo antes do casamento, sexo apenas para procriar relações homossexuais? Ninguém pode mandar no sexo. Só quem pode mandar no sexo é o Criador Supremo. Haja visto, eu lhes dou uma prova nisso, que um jovem de 25 anos, 20 anos, pode ficar inativo, pode ser desativado, não conseguir funcionar se ele não tiver a conexão, a proteção, a bênção do artíssimo. Se o problema não funciona e pronto. Todo mundo debocha dele, ri dele que não funciona. E não funciona. Então, sexo, ninguém pode mandar no sexo. Só Deus. E se alguém quiser mandar no sexo, estará deixando aflorar uma bestial prepotência imensurável. Que o sexo faz parte da minha natureza. Eu, por exemplo, não pratico sexo. Desde 1979, quando Deus me deu poder sobre a carne, ensino aos meus filhos, através da oração, aqueles que querem e podem, a sobrepujar essas inquietudes. Mas alguém querer controlar o sexo é uma piada. Inclusive, haja visto o que a mídia tem mostrado ultimamente de bispos recentemente um bispo de Argentina foi encontrado com um amante dele lá no México, na praia. Está aí para quem quiser ver na mídia, no YouTube. Então, ninguém pode controlar a natureza física do ser humano por mais que alguém diga eu sou poderoso, eu posso, ninguém. Eu jamais deixaria de praticar sexo. Jamais. se Deus não tivesse me dado poder sobre a carne. Na véspera do jejum, quando eu ainda não sabia o que eu ia fazer em Santiago do Chile, numa reunião com cientistas, tinha um psiquiatra que disse para mim assim, doutor, como haces com a tua inquietude de homens? Esse psiquiatra estava em uma reunião com jornalistas, científicos, biólogos, até a irmã dele que estava lá na reunião. Sem saber o que eu estava dizendo. Dizia assim, mientras mi padre quiere e yo aún soy hombre. Eu não sabia o que ele estava dizendo, eu disse que enquanto que meu pai quiser, eu ainda sou homem. mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Depois que eu me retirei da reunião, eu fiquei pensando o que será? Aí também, na mesma ocasião, eu disse assim, que eu estava subindo uma escaleira, uma escada, que eu ia atravessar por um outro lado, que eu não podia voltar. Mas eu pensava quando eu falei para isso, porque era uma reunião no plano esotérico, só falando de metafísica, essas coisas. Ele me convidava. E daí, eu pensei quando eu falei essas coisas, que eu disse que ele estava subindo na escaleira, e depois não teria volta, que depois não ia ter volta. Eu pensei que ele estava me referindo que eu deixei com o mercado desde 76, que desde 76, então eu não volto mais a com o mercado. Eu pensei que ele estava falando disso quando eu falei isso. Só depois, no jejum, que eu compreendi que eu estava subindo uma escaleira, uma escara, que era a escara onde eu ia para o outro lado. Quando Deus me deu poder sobre a carne, eu já não tenho mais essa necessidade, essa inquietude. Eu tinha recém completado os 31 anos. Essa inquietude que eu completei em 31 anos, dia 22 de março, em setembro, que eu fiz o jejum. E daí, eu compreendi que Deus estava demonstrando que eu ia fazendo uma viagem sem bota. E até hoje, eu agradeço ao Pai por ele ter me dado essa casa que eu não procurei. Eu não procurei jejuar. Fui induzido por ele a jejuar. E não procurei deixar de praticar sexo. E sim, ele que me deu poder sobre a carne, me fez eu sentir a leveza, o bem-estar, de não ter essa inquietude com a qual eu não podia cumprir minha missão. Imagina, meus filhos, eu estou aqui nesse instante agora, você falando, se eu vivesse como homem, nesse instante eu poderia estar pensando, poxa, onde estará minha mulher? O que ela estará fazendo? Que ela poderia ter saído? Então, meu Deus, me deu poder sobre a carne, eu tenho a olho para todos os homens e mulheres como os que aqui estão, como meus filhos e filhas. Passa uma câmera assim para todos ver os poucos filhos que estão, os poucos que estão aqui, porque nem todo mundo pode estar aqui. Passa para todo mundo ver. Todos aqui, entende? Então, aqui, os olhos todos com filhos e filhas. Tem até a nuvem que está ali com a fuzinha, e ela está gripada, e ela está gripada, e ela está gripada, não quer que ninguém vai ver aquele filho lá. Ela é conscienciosa, carinhosa, não quer dividir a gripe, que não é que pegou essa gripe, menina. Não é que você pegou essa gripe, É. Mas podia tirar a fuzinha só para mostrar a sua cara, é verdade, mas tira a fuzinha para ajudar. Aí pronto, agora pronto, pode mudar. interesse, mas o que é isso, né? Eu chamo de fuzinha, era isso. Até porque eu me sinto um animal, eu sou o leão de Judá, o mais antigo macaco, o primeiro que veio sem rabo. Às vezes eu vejo nas questões, nas discussões judiciais, nas ameaças, nas brigas sociais, alguém, ah, pula, não chama o outro de macaco. Eu tenho um processo, ou três. Oh, todos nós somos macacos. Só não é macaco quem anda de quatro. Então ainda é quadrúpede. Mas todos aqueles que andam ereto são macacos sim, são sim, são os evoluídos, que vieram já sem rabo. Mas somos todos sim, somos todos a origem sim. Somos todos simestres. Entendeu? É, eu faço questão de ver, eu sou, digamos que eu sou um macaco albino, né? Digamos, né? Mas o macaco, para aqueles que ainda não sabem, que às vezes, ah, mas o Cristo, o Irvisto é orgulhoso, o Irvisto, não, eu sou suficientemente humilde para dizer, quando alguém quer que eu prove, quem sou, que sou, eu sou suficientemente humilde para dizer, que meu pai me mostrou, que eu sou a primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil rastejante, que formou da ameba, e depois o primeiro macaco que veio sem errar, é claro, que os ignorantes que me escutam, agora não, agora provou que é louco. Sou louco também, porque a minha loucura é o amor pela humanidade. Sou a minha loucura, essa loucura, que depois de crucificar, me faz eu falar em público, que eu sou o mesmo. Sou essa loucura que meu pai me impõe, que é o conhecimento, a consciência dele, que faz eu dizer, para quem quiser me ouvir, que eu sou o mesmo de homem, de ouvir de ser. Pensais que é fácil ser Cristo, dizer que é Cristo e sustentar, porque é muito fácil a pessoa escondidinha lá, como tem uma na Sibéria, que não dá entrevista lá escondida, lá no conforto, mas eu quero dizer que Cristo encarar no mundo. E eu só digo porque meu pai disse que eu sou obrigado a me identificar, me apresentar, e não sou o Cristo, não. Sou Cristo. Que o Cristo é retundar. Que Cristo quer dizer o ungido. Então, no singular. Então, se eu disser que eu sou o Cristo, como alguns pensam, aí seria equívoco. Sou Cristo. O mesmo de homem de hoje em dia de sempre. Aí outra coisa, não era Cristo, até chegar em Santiago do Chile. Até Santiago do Chile, eu era profeta de um Deus desconhecido. Foi só lá que ele me ungiu, me deu poder sobre a carne. Quem quiser pode ver na internet, tem lá um pequenino filme que eu fiz recentemente, eu fui lá em Santiago, mostrava para os filhos meus onde é que eu estava quando convalesci, porque não sei não, quebrei meu nariz, ou a história está lá, para quem quiser ver, está no YouTube, não está? Então, está. Vou pedir ao Pai a benção agora, antes, lembrando sempre, aqui o programa oficial, mesmo em sábado, às 11 horas da manhã, sábado, é o horário, esse é o que a gente está fazendo para desafogar as duas perguntas. e porque ontem houve problema técnico, né? Provavelmente, sobrando perguntas, no sábado que vem, a gente volta a apresentar no domingo. Tudo depende do Senhor e das perguntas que surgem. Mas o programa que eu me apresento, que estou comprometido, é todo sábado, às 11 horas. Ora, antes, pedir ao Pai a benção, que aliás, a benção que serve para os que estão chegando, e também, principalmente, para a compararia dos benemétricos. E então, eu quero lembrar uma vez mais, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente as desiguais, na medida em que se desigual. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do Teu poder, do alto qual Teus alestimíveis, tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória, para tudo sempre, para o Pai. Se levaremos, enquanto você quiser, que haja, novamente, programa no domingo, então, comunique-se, identifique-se, diz, olha, eu estou assistindo a primeira vez, que eu não podia assistir no sábado, porque eu também vim fazer o programa no domingo, para atender aqueles que disseram, que não podem assistir no sábado. Então, mandem, avise, dizendo, olha, eu assisti pela primeira vez hoje, porque no sábado, não podia assistir. Isso vai influir, para decidir, se vamos continuar, representando o programa no domingo. Porque o dia do programa, o horário, o horário do programa, é sábado, às 11 horas. Tenham todos, minha paz. Excelente semana para vocês, e até sábado, às 11 horas.